Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Humberto Fernandes de Moura, sou professor de Direito Penal e Processo Penal e nesta semana vamos tratar dos Juizados Especiais Criminais. Mais especificamente na aula de hoje, vamos cuidar do fundamento constitucional dos Juizados Especiais Criminais, bem como dar início à análise das leis aplicáveis ao referido procedimento aplicável aos Juizados Especiais. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença dos alunos Kleber, Carolina e Marcos, agradecer a presença e o prestígio que eles estão dando neste momento a essa aula e dizer a vocês também que qualquer dúvida e encaminhamento ou solicitação pode ser encaminhada ao e-mail saberdireito.stf.jus.br. Faço apenas um alerta no sentido de que vocês indiquem o tema da presente aula e o professor para que a gente possa identificar com maior precisão a sua dúvida. Bem, sobre os Juizados Especiais Criminais, o que nós podemos falar? Bom, inicialmente, nós temos que tratar do fundamento constitucional dos Juizados Especiais. O fundamento constitucional dos Juizados Especiais está no artigo 98, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição. O artigo 98 é que vai dar o panorama constitucional a respeito dos Juizados Especiais Criminais. E, dada a importância desse artigo para a nossa semana, eu vou ler aqui para vocês o que diz esse artigo. Diz o seguinte, a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os Estados criarão, 1, inciso 1, Juizados Especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. O 98, inciso 1, cuidou dos Juizados Especiais Criminais na esfera estadual e o parágrafo 1º foi tratar da lei, foi tratado dos Juizados Especiais na esfera federal. Bem, esse é o panorama constitucional dos Juizados Especiais Criminais e esse panorama traça as características básicas que foram tratadas mais especificamente nas leis. Sobre Juizados Especiais Criminais, quais leis que cuidam desse Instituto? A Lei nº 9.099, de 1995 e a Lei nº 10.259, de 2001. A Lei nº 9.099 chama a atenção porque ela vai estabelecer todo o panorama legal aplicável aos Juizados Especiais Criminais, tanto na esfera estadual e supletivamente na esfera federal. Bem, então, partindo do que a Constituição estabelece para a aplicação dos Juizados Especiais Criminais, é importante a definição do que vem a ser infração de menor potencial ofensivo. E a definição da infração de menor potencial ofensivo está no artigo 61 da Lei nº 9.099. conceito esse, também trazido pelo artigo 2º da Lei nº 10.259, de 2001. E qual é o conceito de infração de menor potencial ofensivo? Bem, para resumir, as infrações de menor potencial ofensivo são todas as contravenções e todos os crimes cuja pena máxima não supera dois anos. Bem, então, os Juizados Especiais Criminais se aplicam a esses delitos, tanto a todas as contravenções como aos crimes cuja pena máxima não supera dois anos. E o que tem de importante, também, nos Juizados Especiais Criminais? Bem, os seus princípios, porque a Lei nº 9.099, ela trata de um, digamos assim, um rompimento com o que a gente pode dizer de processo penal clássico. Por quê? O artigo 2º da Lei nº 9.099 estabelece, em resumo, que os Juizados Especiais Criminais vieram para simplificar, simplificar o procedimento penal e também trazer uma celeridade processual justamente para cuidar desses crimes de menor importância, digamos assim, ou de menor gravidade, melhor dizendo. Bem, tanto isso é verdade que a Lei nº 9.099 trouxe, além do conceito de infração de menor potencial ofensivo, há uma importante observação no artigo 88. Por quê? Além de dizer quais são as infrações de menor potencial ofensivo, o artigo 88 traz a seguinte consideração. O artigo 88 da Lei nº 9.099. Todas as lesões corporais leves e todas as lesões corporais culposas deixaram de ser a ação penal pública incondicionada e passaram a ser a ação penal pública condicionada à representação. Isso vai ter importância tremenda daqui para o entendimento dos Juizados Especiais Criminais durante essa semana do nosso curso. Bem, antes de adentrar especificamente ao procedimento comum sumaríssimo, aplicável aos Juizados Especiais Criminais, eu chamo a atenção de quem está em casa a respeito do artigo 94 do Estatuto do Idoso. Por quê? O artigo 94 do Estatuto do Idoso causou uma certa celeuma em relação ao conceito de infração de menor potencial ofensivo. Por quê? O artigo 94 do Estatuto do Idoso diz que aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, cuja pena não supere quatro anos, seria aplicável, ou será aplicável o procedimento trazido pela Lei nº 9.099. Então, a dúvida que foi levantada inicialmente foi a seguinte. Será que houve alguma mudança do conceito de infração de menor potencial ofensivo? Como eu disse, pela Lei nº 9.099, infração de menor potencial ofensivo são as contravenções e os crimes cuja pena máxima não supera dois anos. Mas vem o Estatuto do Idoso e diz que se aplica o procedimento sumaríssimo aos crimes cuja pena máxima não supera quatro anos. Bem, essa celeuma foi afastada porque o Estatuto do Idoso não trouxe um novo conceito de infração de menor potencial ofensivo. O Estatuto do Idoso apenas mandou aplicar o procedimento sumaríssimo aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, cuja pena máxima não supera quatro anos. Então, não houve alteração nenhuma do conceito de infração de menor potencial ofensivo, mas sim uma ordem dada pela lei no sentido de que também aos crimes cuja pena máxima não supera quatro anos, desde que previsto no Estatuto do Idoso, também serão aplicados o procedimento comum sumaríssimo. Muito bem, então, afastada essa primeira discussão, e como eu disse, o juizado de especiais criminais sendo uma forma de romper com o processo penal clássico, no sentido de que trazer uma celeridade e uma punição, digamos, mais rápida aos delitos menos graves, de toda forma, a alguma resistência em relação à aplicação dos juizados especiais criminais a certos tipos de delitos. Exemplificadamente, eu tenho duas hipóteses em que os juizados especiais não seriam aplicáveis. A primeira hipótese está no artigo 90A da própria lei 999. Por quê? Porque o artigo 90A diz que os juizados especiais, a lei 999, não se aplica aos crimes militares. Então, essa é a primeira restrição à aplicação da lei 999. A segunda restrição que existe em relação à lei 999 é bem recente e consta da lei Maria da Penha, a lei 11.340 de 2006. Por quê? O artigo 41 da lei 11.340 de 2006, também chamada lei Maria da Penha, diz que aos crimes praticados com violência doméstica, não serão aplicáveis à lei 999. Aí veio uma outra discussão. E essa é bastante interessante e bastante atual e bastante comum que se pergunte isso nas ruas. Por quê? A grande dúvida é, em relação a esse artigo 41, é a seguinte. O Código Penal, originariamente, diz, estabelece que a lesão corporal leve é uma ação penal pública incondicionada. Em outras palavras, o Ministério Público pode ajuizar a ação independentemente de pedido da vítima. Vem o artigo 88 da lei 999, já falado nessa aula, e diz que lesão corporal leve e lesão corporal culposa passa a ser a ação penal pública incondicionada à representação. Ou seja, para o Ministério Público agir, ele precisa de um pedido por parte da vítima. E, como o artigo 41 da lei Maria da Pen estabelece que aos crimes praticados com violência doméstica não serão aplicáveis à lei 999, temos uma grande questão que foi recentemente julgada pelo STJ. E qual é a questão? Bem, resumidamente, o Código diz que lesão corporal é a ação penal pública incondicionada. A lei 999 diz que lesão corporal leve é a ação pública incondicionada. Vem a lei 11.340 e diz, ora, para a violência doméstica, nada de lei 999. Então, qual foram as duas vertentes que surgiram? E aí, se eventualmente um marido pratica uma lesão corporal leve contra a sua mulher, essa ação penal vai ser pública incondicionada à representação ou vai ser pública incondicionada? O movimento inicial foi no sentido de que, como a lei Maria da Penha afastou a lei 999, a lesão corporal e violência doméstica passou a ser, ou voltou a ser, ação pública incondicionada. Ou seja, independentemente do pedido da mulher violentada, aquela ação poderia ser ajuizada pelo Ministério Público. Todavia, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu de maneira contrária, decidindo que a violência doméstica, ela também, a lesão corporal leve praticada em violência doméstica, continua sendo a ação penal pública condicionada à representação. E por que o STJ decidiu dessa forma? Bem, decidiu dessa forma pelo seguinte motivo. A mulher, ela tem plena liberdade de ação. E a lei, da forma como estava sendo analisada no primeiro momento, estaria limitando a autonomia da vontade da mulher. E essa limitação da autonomia da vontade da mulher, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não é possível. Então, qual foi a interpretação que o STJ deu ao artigo 41 da Lei nº 11.340? A interpretação que o STJ deu ao artigo 41 foi a seguinte. O artigo 41, ao vedar a aplicação da Lei nº 9.099, de 1995, apenas impediu a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099. A exemplo da transação penal, da composição civil e também a suspensão condicional do processo.